Olá queridos inscritos, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Seneca, no campus da York University para conhecer e participar do Open House. Inscreva-se no canal. Bom, aqui do lado esquerdo está a biblioteca. Lá é tudo sala de aula e no fundo é o prazo de alimentação dos estudantes. Muito legal essa visita ao campus. Esse campus em especial aqui da York, ele só tem os cursos de mídia, animação, ilustração, que é a faculdade de artes que eles chamam aqui. Então, por isso que os cursos que eu escolhi para ver hoje foi de broadcasting e de animation, de animation não, de illustration. Aqui, ó, tem Tim Hortons, tem Starbucks, que eu sei que vocês gostam de saber que os cafés que tem e o que tem para comer. Tem pizza, pizza. Ali dentro, ó, tem um restaurantezinho, tipo igual o da Centeno, que tem todos os estandezinhos. Tem puccini, que eu estou vendo ali, que é aquele... Não, eu esqueci o nome da marca, enfim. E os estandes lá de informação que você podia perguntar é dentro do estádio, do ginásio, quer dizer. Estamos em um hospital. Estúdio. Este é o estúdio. Você tem o que falar comigo? Você tem o que falar comigo? Você quer fazer isso também? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse é o que a magic acontece. Então, que semestre você começa? Segundo. Segundo semestre. Que, hopefully, é... Eu já já started teaching aqui em Januário, e eu já started em Januário, eu já tive uma primeira semestre class e uma segunda semestre class. Over the summer, eu já tive dois segunda semestre classes. Esse é o meu primeiro, terceiro semestre class, e eu já tive dois semestre, e eu já tive dois ter embarcados. Eu já tive um programa de... Um... 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 Just to get it more realistic and up to industry standards. And... And another thing that was very important for me was making sure that students got repetition. The only way to get good at this is to do it a lot. Right? So, I've made the recommendation that that's a first semester studio only. And by second semester I want them in here. Definitely my third semester class is here. I will find out in January when I get second semester classes, because no one's in second semester right now, it's the ball. But it's likely that I will get my way, as I've gotten everything my way since I got here. Because the place is great, not because I'm with prima donna. But yeah, we'll probably start doing second semester classes in here as well. So, the start is all fall and winter? Yes. There's no summer start. What's your name, sorry? I'm Bob. Bob, Natalia. But I don't know if there's any other program in Canada like this? More specific for sports? There is, more specifically. for sports, but not for sports broadcasters. More sports for journalism. Journalism, yeah. Right? Like they specialize, if you want to be a sportscaster, if you want to be a sports reporter, if you want to be a sports producer. But that's a program that's more for the editorial side. But if you want to work in sports productions, because production technique, be it sports or live newscast or whatever, it's all essentially production technique. Right? You need to know equipment, you need to know methods. a sports journalism program is not going to focus on that. I mean, just on a minor scale, just to have an understanding. Well, I came to know the media studies here. We just met Bob. He's super nice. He took us to know all the parts of the broadcast where the students take classes. And here's the studio. Look how cool. Let's do some vlogs here, Nat? Let's go. 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 Oh, já achei um negócio aqui que eu curti. Oh, um board com algumas atividades que os alunos fazem. Aí, tem, tipo... Bem coisa de coreano. Open mic. Karaoke, com bubble tea. Vocês já tomaram esse bubble tea, gente? É Uo. Uo. Mas eles amam. Coreanos e taiwanese. Eles amam esse bubble tea. E amam para o que também, né? Bom, e uma ótima notícia para os alunos é que agora vai ter metrô. A estação da linha amarela 1 vai chegar até aqui. Bom, a plaquinha está dizendo que inaugura já em dezembro agora, 2017. Então ele vai ser do lado oeste da linha 1 e vai chegar até aqui, a York University. Isso é vida. Gente, queria eu ter uma linha de metrô que parasse dentro da Centênio, longe daquele lugar. Então fica aí a dica. Tem Gol, estou vendo um ônibus da Gol chegando e tem agora metrô. E aqui é o jardim principal. Olha que legal, gente, estou amando. Eu amo o ambiente de campo, não sei o que acontece com a minha vida. Bom, outra coisa fantástica que eu estou amando nesse campus é que você consegue... Aproveitar toda a estrutura da York University. Tipo, eu estou dentro de um shoppings que chama York Lanes, que tem vários restaurantes. Tipo, um mall mesmo. Restaurantes gourmets. Olha, burrito gourmet, já curti. Gigante! Tem shoppers, tem banco, tem... Nossa, não ia dar certo isso daqui, gente. Olha o tamanho do shoppings. Awesome! Muito legal, gente. Gostei da experiência de ter vindo aqui hoje. Então fica essa dica pra vocês. Se vocês forem fazer qualquer curso que tenha aqui no campus de York do Seneca, vocês já sabem que está aprovadíssimo pela Nath. Até pensando em estudar de novo. Não, esquece. Chega de cursos, chega de cursos. Só fazer vlogs pelos inscritos. Muito bem, eu estou encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tour pelo Seneca. Qualquer dúvida ou informação, vou deixar aqui no box de informações o site, que vocês podem entrar em contato. Bem como ver todos os programas que eles têm e todos os cursos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e de mandar sugestões de vídeo. Um beijo. Tchau! Tá filmando. Eu sempre faço isso. Tchau! 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 Obrigado.